Música 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 Esse é o abanado, para um lado, para o outro. Um, dois, quatro. Um, dois, quatro. Um, dois, quatro. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Here we go. Frente, trás. Frente, trás. Frente, trás. E agora estamos... Palma a palma. Palma a palma. E podem fechar os dedos dos dois lados. Ok? Nós temos workshops para vários níveis de Lindy Hop e de Solo Vintage Jazz. Portanto, estamos focados nas danças vintage americanas. As danças e a música dos anos 20 a 40. A época dourada de Swing. nieuwsver säger que... www.juvja.com.br E aí E aí E aí